Para fazer edição de textos no telemóvel, tablet ou computador, podemos usar várias aplicações. Iremos experimentar a aplicação Google Docs, que nos permite criar e editar documentos em qualquer dispositivo e sincronizando entre computador, telemóvel ou tablet. Há duas formas de criar um novo documento, posso aceder a aplicação Google Drive, que armazene na nuvem todos os documentos que eu pretender, em seguida toco no botão mais e nas opções criar novo, posso escolher a opção Google Docs e, se tiver a aplicação instalada, vai-se imediatamente criar um novo documento. Outra forma de criar um documento Google, é usar a própria aplicação Docs. Uma aplicação que nos mostra apenas os documentos, e não, como na Drive, todos os tipos de ficheiros, e, em seguida, tocar no botão mais. Repare que, no topo, há um conjunto de botões de formatação e interação com o documento e, quando abro um documento, automaticamente, o meu cursor fica ativo e eu posso escrever o texto que pretender. Para guardar, posso tocar aqui no visto e, se quiser alterar o nome do documento, toque no seu nome e altero o nome do documento. Toque em OK e está alterado. Se quiser começar um documento, escrever nele, gravar e depois voltar a continuar, tenho apenas que encontrar esse documento na Drive ou nos Docs, tocar nele para o abrir e eu aqui posso consultá-lo. Posso também, se quiser, partilhar com outras pessoas ou adicionar comentários a este documento. Se quiser trabalhar nele, toque no botão editar e abre-se o campo de edição de texto para poder editar, colocar imagens, formatar, etc. E aí